Olá, boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Alunos da rede municipal de ensino retornam às aulas. Começa amanhã mais uma edição da Feira de Oportunidades de Emprego. Corrida de revezamento leva 160 corredores de Uberlândia a Romaria. E ainda começou a campanha de vacinação antirrábica na zona rural. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Essa segunda-feira marcou o retorno dos 71 mil estudantes da rede municipal de ensino às aulas para o segundo semestre do ano letivo. Por meio do programa Escola Bem Arrumada, as escolas municipais receberam durante o recesso reparos como pintura, limpeza de caixa d'água, capina e roçagem, entre outros. A assessora da Secretaria Municipal de Educação, Carla Barbosa, nos conta os três pontos principais que vão nortear as aulas no segundo semestre. Então, retornamos após 15 dias de recesso escolar às atividades para que possamos dar continuidade ao segundo semestre letivo. Importante ressaltar a continuidade das ações já previstas no calendário escolar. Então, continuam tudo aquilo que já estava previsto no calendário letivo. O pacto pela alfabetização também tem a continuidade das suas ações. É importante ressaltar que tivemos bons resultados, conforme já foi também divulgado. E para que isso tudo possa continuar, o estudante tem que estar na escola. Família, fiquem atentas, não deixem seus filhos faltarem. E uma outra ação, além da questão da alfabetização na idade certa, no tempo certo, é a recuperação da aprendizagem de todos os nossos estudantes. Sejam os da educação infantil, os do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, considerando os dois anos de pandemia que nós tivemos. Então, é importante que esses estudantes estejam na escola para que a continuidade de todo o processo escolar possa acontecer da melhor forma possível. Conforme também já foi divulgado, iniciamos logo em fevereiro, fevereiro, março desse ano, o Programa Municipal de Educação Ambiental. E as escolas, todas elas, desenvolvem um trabalho semanal, por meio de algumas disciplinas, de alguns componentes curriculares, com essa conscientização essencial quanto à educação ambiental, porque nós somos também o meio ambiente. Uberlândia, 134 anos, tem série especial no Portal da Prefeitura. Em comemoração ao aniversário de 134 anos de Uberlândia, celebrado em 31 de agosto, a Prefeitura de Uberlândia, por meio das Secretarias Municipais de Governo, Comunicação e Cultura e Turismo, preparou uma série especial de textos com curiosidades históricas da cidade, que serão disponibilizados semanalmente ao longo do mês. O primeiro texto da série já está no Portal da Prefeitura. Nós vamos relembrar juntos um pouco da história da criação do município, seus pioneiros, as estratégias e os planos que deram as bases para a formação de Uberlândia, como a segunda maior cidade de Minas e polo logístico do Brasil Central. As informações que constam no texto foram retiradas do livro Uberlândia, histórias por entre trilhas, trilhos e outros caminhos, documentos do Arquivo Público Municipal e entrevista com a diretora de Memória e Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A Prefeitura de Uberlândia recebe homenagem durante celebração dos 60 anos do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado da cidade. A homenagem foi concedida na última sexta-feira, dia 29 de julho. O prefeito Adelmo Leão recebeu a moeda comemorativa do aniversário e o diploma de amigo do batalhão. O tenente-coronel Regis Ribeiro Andrade destacou a importância da Prefeitura para o Batalhão de Infantaria Mecanizado. O batalhão cresceu junto com a cidade de Uberlândia. Então, quando essa terra foi doada aqui, pelo então Tubal-Vilela, não havia cidade nenhuma aqui. E hoje você tem uma cidade que circundeia todo o batalhão. O batalhão foi crescendo junto com a cidade. Veio uma companhia, depois virou um batalhão de infantaria, depois um batalhão motorizado e em 2018 um batalhão mecanizado com as viaturas blindadas, dando muito mais rapidez e poder ao batalhão. Foi dada a largada da 15ª edição da tradicional prova de revezamento Uberlândia Romaria. A Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, promoveu no último sábado, dia 30, a tradicional prova de atletismo que percorre 130 quilômetros pelas rodovias BR-050, MG-223 e MG-190, passando pelas cidades de Araguari e Estrela do Sul, com destino ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia em Romaria. Robson Medeiros, professor da Futel e coordenador da corrida, nos conta como foi a abertura do evento e toda a estrutura disponibilizada aos 160 atletas de Uberlândia. No último sábado, dia 30, foi realizada a 15ª edição da corrida de revezamento Uberlândia Romaria. Evento esse realizado pela Futel, Prefeitura Municipal de Uberlândia. Um evento totalmente gratuito para os participantes. Foram disponibilizadas 160 inscrições e também tivemos 20 guias que ajudaram na organização do evento, 20 guias corredores. Foi um evento que superou as expectativas. A largada foi 4 horas da manhã em ponto no Parque do Sabiá e a chegada em Romaria às 17h20. Os participantes tiveram total suporte ao longo do percurso, suporte das polícias, rodoviárias e também suporte da equipe da Futel, com alimentação, hidratação ao longo de todo o percurso. E ao final, lá em Romaria, o pessoal recebeu medalha de participação e teve um jantar para todos. E ao final, os ônibus trouxeram o pessoal de volta até o Parque do Sabiá. Foi um evento, uma avaliação extremamente positiva desse evento. Amanhã é dia de feira de oportunidades de emprego. Por meio do Cine, a Prefeitura de Uberlândia facilita o acesso de trabalhadores a mais de 2 mil vagas abertas na cidade. A ação organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação vai das 8 da manhã até o meio-dia na unidade local do Sistema Nacional de Emprego, que é o Cine, lá na Avenida São Francisco de Assis, 1070, bairro Lagoinha. Mais informações sobre como participar você encontra no portal da Prefeitura. A primeira fase da campanha de vacinação antirrábica começou hoje na zona rural de Uberlândia. A coordenadora do Programa de Controle da Raiva, Lilian Vieira, nos conta mais sobre a campanha 2022. Então, a campanha dá início de hoje, dia 1º de agosto, e finaliza a etapa rural no dia 2 de setembro. Após, será realizada a etapa urbana, que é do dia 17 a 24 de setembro. Agora serão vacinados animais que estejam, cães e gatos, que estejam na propriedade rural, na zona rural de Uberlândia. Animais que tenham acima de 3 meses de idade, que não estejam gestantes, lactantes ou até mesmo doentes. Esses animais, a gente fala para as pessoas procurarem o centro de controle de zoonoses após a reabilitação do mesmo ou então após a lactação dos animais. Neste primeiro momento, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, estarão de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, percorrendo toda a zona rural de Uberlândia. Tem sete equipes que são distribuídas em toda a zona rural. Elas dão início, primeiramente, nos locais mais próximos do setor urbano, para depois irem distanciando. Os distritos serão feitos no primeiro dia 6 de agosto, agora dando início em Itapuirama. Dia 13 é Cruzeiro dos Peixotes e Martinésia, juntamente com o condomínio Jockey Camping. No dia 20 de agosto, a gente vai realizar nos Chacras do Oraldinho e Chacras Panorama. A campanha de vacinação anti-rábica é feita anualmente. É importante estarem todos os proprietários de animais, cães e gatos, realizando a vacina do seu animal, pois é uma doença que é 100% letal, que a partir da manifestação de sintomas, o animal se encaminha para o óbito. E é importante destacar que é uma zoonoses, o homem pode adquirir essa doença. Atenção, nascidos em agosto, já podem fazer o recadastramento anual no IPREMO. O procedimento é obrigatório e importante para garantir o pagamento do benefício em dia aos aposentados e pensionistas. Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 3239-6700 e agendar a visita. Quem está em busca de capacitação profissional conta com 31 cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela Prefeitura. Os cursos começam hoje e estão disponíveis em seis centros profissionalizantes no Complexo Social Maravilha e na Estação da Juventude. Entre as capacitações estão áreas como a de beleza e saúde, alimentação, mecânica, administração, atendimento ao cliente, tecnologia. A lista completa está disponível no portal da Prefeitura no www.berlandia.mg.gov.br. E o programa Escola Água Cidadã do DEMAI oferece visitas guiadas à Estação de Tratamento de Esgoto Uberabinha para escolas e instituições da cidade. A ETE recebe cerca de 95% de todo o esgoto coletado em Uberlândia e nas visitas é possível conhecer as três etapas do tratamento deste material. Todo o processo envolve desde o peneiramento do lixo até o tratamento físico-químico da matéria orgânica. Nesta semana, as visitas à ETE Uberabinha serão realizadas por estudantes dos cursos de Administração e Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia e alunos do curso técnico em Meio Ambiente e Controle Ambiental da Escola Técnica de Saúde. E falando em Meio Ambiente, se ligue neste recado. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso! Sustentabilidade. Sustentabilidade. A ação. O Demai ensina a gente desde pequenininho a cuidar da natureza. Sabia que ele leva educação ambiental às escolas? Ele ensina a gente a proteger a natureza. Com a coleta seletiva, a gente aprende a separar o lixo. Eu sei separar. Tem ecopontes por toda a cidade para jogar lixo no lugar certo. E o Demai dá o exemplo. Sabia que mais de 500 mil mudas já foram plantadas? E olha só! O Parque do Sabia é um dos primeiros complexos esportivos do Brasil a ter sua maior parte de energia de fonte renovável. A gente aprende, dá o exemplo e ajuda a fazer um futuro melhor. Demai, cuida da água das pessoas e do meu ambiente. Demai e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. A parte do município é feita, como você ouviu aí, junto às crianças. E a nossa parte também precisa ser feita. Então, fique ligado, acesse o portal da Prefeitura. Acompanhe as atividades que nós fazemos em prol da nossa saúde, do nosso meio ambiente, junto ao Demai também. Bom, e a edição de hoje fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Bia Montes, responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.